Agora nós vamos com a Aline Rezende e as informações sobre o que está acontecendo, o que aconteceu no Sindicato Rural aqui em Jatai. Hoje falaremos de mais um programa do Sindicato Rural de Jatai em parceria com o Sebrae e o Senar Goiás. Finalizamos no dia 6 agora dessa semana o Mais Um Pé, o Programa Empreendedor Rural, que se iniciou no dia 17 de maio aqui na sede do Sindicato Rural de Jatai. Foi um programa dedicado para pequenos, médios, grandes produtores rurais, visando ajudá-los a formar a propriedade rural, a fazenda e enxergá-la como uma empresa rural, visando aplicar o empreendedorismo e ver a viabilidade econômica do negócio, se todos estão aprendendo a fazer as contas, os custos, se realmente o negócio está sendo viável e está sendo lucrativo. Então agora no dia 6 nós encerramos o programa. Foi de grande sucesso, tivemos a participação de 17 produtores rurais, dentre eles alguns formados em outros cursos das áreas afins, mas todos com grande interesse na atividade rural. Foi um programa de 17 módulos, com 8 horas de duração cada módulo, totalizando em 136 horas. Então é um programa muito completo, que todos ficaram muito satisfeitos e nós conseguimos mais uma vez finalizar o nosso objetivo. Para quem se interessa, para quem tem interesse de conhecer mais a fundo esse programa, o PER, provavelmente no ano que vem faremos uma nova turma. Então procurem o Sindicato Rural, venham se informar, que sem dúvida é um curso de grande gabarito, aqui pessoas de curso superior, então é um curso bem completo, que as pessoas, algumas falam que é até uma pós-graduação. Então venha até a nós, nos procurem, não precisa ser associado, não precisa ter vínculo com o Sindicato Rural, mas convidamos você a conhecer e participar mais do nosso programa. Uma ótima semana e um ótimo domingo a todos!